Estou aqui hoje para mostrar para vocês a instalação e a configuração daquela lâmpada de 10 watts da LED Planet que eu comprei, fiz um unboxing aqui recentemente então agora vamos ver aí como que a gente faz para instalar e para configurar e colocar ela para funcionar Bom, vocês estão vendo aí então uma lâmpada comum que eu tenho instalada aqui na sala de casa é uma lâmpada incandescente como vocês podem ver aí, estou acendendo um pouco e a gente vai substituir ela pela lâmpada inteligente que eu comprei e que eu mostrei para vocês essa aqui, essa LED Planet então vamos lá a instalação em si é muito simples, é apenas uma substituição de uma lâmpada então a gente pega, tira a lâmpada antiga então se você for fazer aí, você vai pegar a sua lâmpada antiga, vai tirar e a gente vai colocar a nossa lâmpada inteligente, nossa lâmpada LED Wi-Fi então ótimo, a gente encaixa ela aqui então muito simples, então podem perceber que não tem segredo neste ponto e agora eu vou ligar o interruptor da lâmpada perfeito, então ela está acesa e uma coisa importante o interruptor vai ter que ficar sempre aceso para que a gente possa controlar a lâmpada através do aplicativo ela começa a piscar isto é normal significa que ela está no modo para parear para sincronizar com o aplicativo então agora a gente vai fazer essa parte do aplicativo a gente vai pegar então a caixa aqui da lâmpada onde a gente tem um QR Code que vai nos levar para o aplicativo no caso do Android, na Play Store então está aqui o link, né? vou clicar para a gente ir direto então para a Play Store para a página do aplicativo então beleza, aí está é o Tuya Smart eu já tenho ele instalado porque eu já tenho uma outra lâmpada que a lâmpada inclusive que eu fiz o unboxing ela já está configurada então eu vou abrir aqui então já está aqui a luz do ventilador eu vou então adicionar essa nova lâmpada se você não tiver nenhuma lâmpada não vai aparecer nada então a gente vem aqui em iluminação no mais lá adicionar iluminação reinicia o dispositivo primeiro então se a luz está piscando como está aqui na minha está certo então é assim que ela tem que estar insira a senha do Wi-Fi lembrando que tem que ser 2.4 GB não serve, não funciona com 5 GB então já está aqui o meu Wi-Fi configurado e agora a gente vai esperar a conexão da lâmpada bom, a lâmpada já parou de piscar isso quer dizer que ela já foi conectada ao aplicativo vamos só terminar aqui essa sessão aqui de conexão então o aplicativo terminar, concluir as configurações pronto, já está conectado adicionado com sucesso e agora a gente já tem aqui então as configurações da lâmpada a gente já consegue mexer nela pelo aplicativo então eu consigo por exemplo mudar a temperatura de cor que eu acho que não vai dar para ver direito aí na filmagem consigo aumentar o brilho talvez dê para ver um pouco melhor diminuir o brilho e consigo mudar de cor então vamos ver aqui por exemplo, deixar ela vermelha deixar ela azul deixar ela roxa deixar ela verde bem bacana né aqui a gente tem algumas cenas que a gente pode configurar também são várias opções disponíveis voltar aqui para o branco e aqui a gente consegue configurar algumas coisas por exemplo, eu posso mudar o nome então deixa eu colocar aqui vamos lá a luz da sala beleza localização se você quiser colocar por exemplo que ela está na sala você vai e adiciona uma localização aqui não tem nenhuma localização adicionada deixa eu voltar você pode mudar o ícone e colocar uma foto também bom, aqui a gente tem algumas configurações de cena e automação que eu vou mostrar depois que é bem interessante mas a gente vai para o que interessa que é a configuração no Google Assistente então como que a gente faz a conexão eu já tenho uma lâmpada instalada então o Tuya já está conectado se você quiser você pode fazer copiar esse código da primeira vez eu fiz isso mas não foi necessário porque assim que eu abri o Google Home automaticamente apareceu um ícone do Tuya e eu já conectei automaticamente foi bem assim um clique simplesmente isso demorou um pouco aqui para abrir mas está aí então o Google Home como que a gente faz para adicionar essa lâmpada a gente vai vir aqui em mais configurações do Google Home para chegar no Google Assistente que no Google Assistente a gente vai na aba Assistente e vai em automação residencial aqui vai mostrar todos os dispositivos que eu tenho no controle da minha casa então a gente vai procurar a lâmpada como o Tuya já está conectado a lâmpada já está aqui então eu tenho a opção de mudar o apelido dela então eu posso colocar aqui também luz da sala para o Google Home entender que ela é a luz da sala ok e eu posso colocar em que ambiente da minha casa ela está no caso ela vai ficar aqui na sala de jantar perfeito agora a gente volta aqui então aí está então eu tenho a luz da sala e a luz do ventilador e por que que é importante essa conexão com o Google Home porque eu tenho então aqui todos os dispositivos que eu tenho conectado na minha casa e eu consigo controlar através do Google Home não preciso ir até o aplicativo da lâmpada por exemplo para configurar então eu consigo diminuir o brilho consigo aumentar o brilho eu posso mudar a cor da lâmpada também através do aplicativo do Google Home então deixar verde por exemplo então eu consigo controlar também através do Google Home desligo a lâmpada ligo a lâmpada tudo através do aplicativo do Google Home e essa conexão com o Google Home ela é importante ela é interessante também por um outro motivo que eu vou mostrar para vocês agora bom e o que é possível fazer com o Google Home ou o Google Assistente conectado a uma lâmpada inteligente é possível controlar a lâmpada por comandos de voz como por exemplo Google apagar luz claro desligando três lâmpadas Google acender a luz da sala ok ligando a luz da sala Google deixar luz da sala verde ok mudando a luz da sala para verde ok deixar luz da sala vermelha ok mudando a luz da sala para vermelha Google deixar luz da sala amarela Ok, mudando a luz da sala para amarela Google, fechar a luz da sala branca Claro, mudando a luz da sala para branca Google, apagar a luz da sala Claro, desligando a luz da sala Uma outra coisa que a gente consegue fazer com o Google Home conectado a uma lâmpada inteligente É criar rotinas envolvendo uma luz, uma lâmpada de um cômodo da nossa casa Então, por exemplo, a gente vem aqui no Google Assistente Em Rotinas Eu já tenho várias rotinas programadas Eu vou pegar uma rotina qualquer aqui Então, por exemplo, essa rotina Estou em casa E eu vou incluir aqui a ação para ela acender a luz da sala Deixa eu colocar aqui o primeiro lugar Essa luz do ventilador já é a outra, que já está instalada aqui também no meu quarto Então, de acordo com essa rotina que eu reorganizei aqui Quando eu falar Estou em casa, por exemplo O Google Home vai acender a luz da sala A luz do ventilador, que é a luz do meu quarto E falar a previsão do tempo E além disso, vai tocar música Então, vamos ver como ficou Google, estou em casa Agora, em Jaguaribe, faz 23 graus e céu claro Hoje à noite, a previsão é de 23 graus e céu claro E amanhã, vai ter tempestades isoladas com trovoadas Bom, agora para finalizar, eu quero mostrar mais uma coisa que a gente consegue fazer com uma lâmpada inteligente Deste modelo que eu adquiri, que é distribuído pela LED Planet E é configurada através do aplicativo Tuya Então, eu tenho aqui as duas lâmpadas que eu já tenho instalado aqui na minha casa E eu vou vir aqui em Inteligente, Automação Eu vou criar uma automação para ela Como? Eu quero que quando a minha localização mudar Então, quando eu deixar um local, por exemplo No caso, a minha casa Então, quando eu sair de um raio de 100 metros da minha casa Me afastar um raio de mais de 100 metros Eu quero que ele desligue a luz da sala E também desligue a luz do ventilador Que é a luz do meu quarto E eu quero também que me envie uma mensagem Uma notificação Para que eu saiba que A função, a rotina que eu programei A automação que eu programei funcionou E eu vou colocar um nome Que vai ser ao sair Apagar As luzes Então, eu posso incluir aqui quantas luzes eu tiver Dentro do aplicativo Tuya E não só luzes Mas qualquer outra coisa que eu tiver Que seja compatível com esse aplicativo Eu posso incluir nessa automação E eu posso configurar outras coisas Como, por exemplo Que essa automação funcione só durante o dia Ou durante a noite Eu quero que a qualquer momento do dia Que eu sair da minha casa As luzes se apaguem Começar a usar? Sim Mas eu vou criar uma outra também Muito parecida com essa Que vai ser a seguinte Ao chegar no local Ou seja, ao chegar em casa Quando eu me aproximar 100 metros da minha casa Eu quero que ele ligue Eu quero que ele ligue a luz da sala Ligar no brilho máximo E a cor Vou deixar a temperatura de cor 100% 100% também Próximo Nesse caso, eu quero só a luz da sala Vou mudar o nome aqui Ao chegar Ligar A luz Da sala Da sala Beleza Também A qualquer momento do dia Que eu chegar Eu quero que ele ligue a luz da sala Começar a usar Então, a partir do momento Que eu me afasto da minha casa Ou que eu chego Ele vai executar essas ações E eu posso incluir outras formas de executar Eu posso dizer, por exemplo Quando o tempo muda Quando chover Quando nascer o sol Quando o sol se pôr Quando o vento estiver Em determinada velocidade Ou coisa do tipo Ele acenda Ele apaga Ele deixa a luz mais forte Mais fraca Eu posso configurar De acordo com a minha agenda Quando o status do dispositivo mudar Enfim Eu posso fazer Vários tipos de programações Para mim, no momento As que seriam mais úteis Foram essas que eu configurei Mas aí vai de cada um De acordo com a sua necessidade É uma coisa que eu queria mostrar Que é muito interessante Deste modelo E deste aplicativo Porque não é todos os modelos E todos os aplicativos Que possuem esta funcionalidade E isso a gente vai falando De acordo com o que eu for testando Outros modelos de lâmpada Eu espero que vocês tenham curtido Deixem aí os comentários Se tiverem alguma dúvida Podem deixar aí E é isso aí Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo E você está em Além do ClickTech E você está em Além do ClickTech E você está em Além do ClickTech E você está em Além do ClickTech